Boa tarde a todos vocês, boa tarde aos que estão presentes conosco, aos que nos acompanham neste momento ao vivo, todos os ouvintes da área de difusora do nosso amigo Rony Santos aos sábados e aos nossos colegas vereadores e seguidores da casa. Sobre a proteção de Deus e a vida do nível regimental, declaro aberto a esta reunião. Receba o vereador, secretário, não excluindo que faça a chamada inicial do direito mesmo. Boa tarde a todos, hoje 20 de setembro de 2015 e 10 da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal do nosso país. Carlos Alberto Coutinho. Presente. Fernando Pérez Camunier. Presente. João Valdez de Tassil. Presente. José Henrique Fahim. José Henrique Fahim. José Henrique Fahim. Maria Grésio Doutor Ipia. Presente. Mauro Salvião de Tassil. Presente. Pedro Paulo Lavaia. Ricardo Lúcio de Alvarela. Presente. Valdez de Valdez de Tassil. Presente. Obrigado, Henrique Fahim. Tomou discussão neste momento a ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal do Bom Espaço, já lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Em discussão, a ata aprovada. Passo a palavra neste momento ao secretário desta Casa para a leitura das correspondências recebidas, todos contra a doença, 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 a doença. no Conselho do Terrar e uma palestra todos foram definidos com o Produtor de Justiça Carlos Cazé Cortes dada 24 setembro de 2015 horário 19 horas local Câmara de Rússia de Poder Rua Marechal Floriano fechou o parê sempre bom ter esse par Ministério do Arranjamento e Orçamento de Gestão ao excelentíssimo Sr. Vereador Fernando Bé Camunier Presidente da Câmara Municipal de Vosso Espaço Assumo, resposta ao ofício 228 de 2015 Excelentíssimo Sr. Presidente em resposta ao ofício 228 de 2015 de 25 de abril de 2015 dentro de qual Vossa Excelência solicita doação ao município de Rua de Associação de Mães Gerais dará excedida ao DEMIT ali referido informando-nos que aquele departamento utiliza o imóvel para guardar seus bens além de ser um espaço mínimo adequado para sua não-nipulação conforme o formato do ofício 037 DEMIT e 24 de abril de 2015 óbvia anexa além disso aquele órgão informa que a remoção dos bens para uma área menor daquela atualmente utilizada provocaria transtornos às atividades da sua comunidade local adeciosamente Valéria Gertrude Lourdes Silva gerente de abril de secretaria do patrimônio da União são essas coisas que eu deixo a data de hoje senhor presidente obrigado vereador Maurício de Mãe antes de passar para os projetos apresentados na sessão de hoje gostaria de todos os vereadores de comentar aos radialistas pelo seu dia hoje Rony Santos e demais profissionais da parada dia 21 de setembro dia do radialista para o nosso paradês aqui da Câmara Municipal projetos apresentados na sessão de hoje projeto de lei número 60 de autoria do chefe executivo que concede a contribuição ao coral voz e vida de bom despacho projeto de lei número 61 de 2015 de autoria do chefe executivo que dispõe sobre a criação da indenização para ajuda de custo que objetiva a aquisição de uniformes e equipamentos de atendêsticos para os fiscais principais de bom despacho projeto de lei número 62 de 2015 de autoria do chefe executivo que dá nova redação ao artigo 7 da lei número 2327 de 28 de junho de 2013 e da outra das providências esses projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer e posteriormente serão discutidos e votados aqui no verão requerimentos apresentados na sessão de hoje quem considera isso com a palavra é o Adão Malmins do Rio gostaria só também antes de começar o seu entendimento que para analisar os fazendeiros inclusive o nosso amigo Roberto Rodívio hoje é filho de fazendeiro é produtor rural então é uma classe que hoje a gente vê que está muito subida não castigada também pelo tempo e com as leis que não ajudam as propriedades rurais e que a gente tem ligado muito para melhorar devemos saber que tem uma frase escrita no Lima que fala você se adianta hoje agradeça ao produtor rural então nós precisamos de ter mais reconhecimento dessa classe nós precisamos de tentar aqui nessa casa não só aqui mas em toda a nossa federação mudar a lei para proteger e ajudar as pequenas propriedades rurais e assim estaremos ajudando uma boa parcela dos produtores rurais em nosso país era isso o meu recado de presidente também lembrado nós estamos aqui atendendo um pouco e valorizando a cada categoria para mim eu quero que você produtor rural e demais produtores rurais requerimento apresentar o vereador que aqui é na sessão de hoje o vereador que aqui solicita uma moção de congratulação ao senhor Itamar Saldanha em virtude da realização do parque da Cigarela já há 11 anos em bom despacho e o segundo requerimento do vereador é direcionado na diretora principal para que determine uma operação tarburados em todo o bairro alvorada em caráter de urgência em discussão eu gostaria do vereador de comentar pelos dois e três anos dizer que realmente o trabalho que da Mar faz junto com as meninas com as princesas que tem esse sonho de participar desses bairros isso é muito importante tem maior estima dessas crianças desses adolescentes que participam já há 11 anos desse belo evento que o despacho interesse se nós reconhecendo e a questão do bairro é um tipo de inclusive urgência como a senhora colocou aqui que o bairro está nunca castigado de aqueles morados então parabéns para o senhor taler e para os moradores daquela região estou junto e tenho meu amor coloco agora em votação os requerimentos da vereadora e requerimentos os requerimentos a favor permaneçam como se encontram os contratos que ficam de terra requerimentos aprovados requerimentos apresentados pelo diretor Carlos Alberto Contigo primeiro requerimento solicita ao prefeito municipal a remoção de um posto de iluminação pública da rua 1º do da Guaia em frente ao nº 43 bairro Babilônio segundo requerimento solicita ao prefeito municipal o asfalcamento das ruas Lagoa Verde e Betevi bairro Babilônio terceiro requerimento o diretor Alberto Contigo solicita também ao prefeito municipal a construção de calçada para pedestres na rua de Prontamacho no trecho que liga o bairro Santa Lúcia até o bairro Babilônio em discussão os seus requerimentos vereador Alberto Contigo a palavra é com relação à construção da calçada eu estou renovando esse pedido que realmente é uma necessidade de uma urgência que se faça essa obra lá que vai ser importante mais até a proteção das crianças que merecem passar por ele a questão da rua da rua que eu vejo desde aqui seria um projeto de poder implantar a extensão da rede do coletivo até que o reto pare o trabalho de casa com essas posturas que vai ter trazido a montação que seria o percurso para viver a montação daquela região caro do coletivo em total 8 mil de seus equipamentos conheço esses locais e vejo que nessa casa desde que eu cheguei com o vereador o trabalho só tem feito a favor da comunidade do bairro de nome especial representando que o bairro sempre com dignidade honrando os postos sobre a localidade pedreos que é muito importante a questão da calçada da nossa segurança daquela vida de muitas pessoas que transitam por os pedestres sendo centralizados os pedestres em primeiro lugar e para realizar a orientação dos pedestres de semana principal do trânsito o que é organizado a organização municipal merece o nosso reconhecimento também em um momento que nós precisamos melhorar a convivência entre carros veículos e também os pedestres em primeiro lugar e também em relação aos postos isso é muito importante para o ligamento retirar parece que na primeira do artigo não são tirados são dois postos também que ficam logo após a final da venda e eles fizeram até uma contenção do posto mas não retiraram o posto então tampando só um cobrilheiro não resolve precisa tirar os postos ali e colocar de forma adequada oferece um risco muito grande ao fundidor então o senhor tem um apoio para a visita da sua iniciativa uma palavra para o Alberto o senhor tem um apoio ao meu antigo que ele é muito importante já muito voltado a respeito desse 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 dobro aí e para importar mais o que ele quer até assim o senhor o senhor Seu prazer, eu gostaria que também, quando você sabe, apoia esse nome dele, né, Roberto, produzindo um dedo aqui dentro de uma junção, não é, né, da rua 20 mil, então reforçar aí e colaborar com ele para que, ou agora alguma coisa, sei lá, não colocar, para assaltar lá dentro, principalmente a 20 mil. Agora, quanto a calçada dentro ali, a calçada dentro de longe, o��도 todo ele embaixo do do maior, criar uma coisa antiga, tem grande, os gerais que estão hoje, tem grande vibrair na comunidade, das crianças, aos moradores, que, andam sobre elas, é a mesma coisa. Geraldo, lá no sentido. E me gostaria que o senhor, vereador Roberto Roberto? Coloca, pode votação, referindo o vereador Roberto Contígio. Vereadores que podem falar com a lei em si como se encontra, e os contratos que a gente deve. Requerimentos aprovados. Requerimento apresentado pelo gerador Pedro Paulo. O gerador Pedro Paulo solicitar uma moção de contratuação ao senhor Nelson Carcoso da Cunha em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade. Em discussão, com a palavra do Pedro Paulo. O senhor presidente da moção de aprovação do Nelson foi uma companhia que nos últimos anos que agora foi a vida toda, a vida toda. Muito bom, muito bom, muito carinho. E é total, total, uma coisa. O senhor tem um apoio também, conheço o agradecimento e o seu negócio também, um bom atendimento que se presta ali, realmente merece nosso reconhecimento para a vida comunical. Em votação do seu requerimento, os vereadores que forem a favor permaneçam como se encontram, e os contratos que vêm de terra. Requerimento aprovado. Requerimentos apresentados pelo vereador Ricardo Alvaro na sessão de hoje. Vereador Ricardo Alvaro me solicitar a Prefeitura Municipal e a mera construtora que encaminha a esta casa a previsão da entrega das casas do conjunto residencial Dona Branca. Segundo requerimento do vereador Ricardo Alvaro, também ao Prefeitura Municipal, para que determine um estudo para melhoramento do tempo da entrada do conjunto e do trabalho do notívio de frente ao supermercado Fidelis. E o terceiro requerimento é uma solicitação de almoço em moção de congratulação dessa equilíbrio de guerra do ITG, no 4006, que progressar de 70 anos de sua ocupação. São desse requerimento do vereador Ricardo em discussão. Qual é o nome do vereador Ricardo Alvaro? Sou presidente, nome do Colégio Rodrigo Fernando, membros da mesa, vários vereadores, que nos assistem aqui no Pará, servidores da casa, e aqueles também que nos acompanham na Rádio Difusora aos Sábados e pela TVC. São presidente, nossas solicitações da noite de hoje, ontem eu fui fazer uma visita ao conjunto residencial Dona Branca, e depois falo ao vereador do trabalho, de Tupií, fui dar uma visita em lobo, nas dependências do residencial, e realmente as obras são bem jantadas, bem jantadas mesmo. Mas o ajão apertado foi entregado até dezembro. Já está atormentado o balçamento, as rias todas, drenagem de água mundial, que eu acho muito importante, porque um dos grandes e graves problemas da nossa cidade é realmente a redução de águas publicais, que nós não temos, não temos, em Tupií, então é um problema sério. Vi a qualidade das casas, vi o acabamento, Enfim, foi uma visita muito importante para a gente saber o que anda acontecendo no nosso município, tendo em vista também outras cobranças que estão sendo feitas. Lembrar que aqui, o senhor presidente, é uma obra do programa do Minha Casa da Vida do Governo Federal. Na realidade, a Prefeitura, ela tem muito pouco a ver com a questão da construção. Aquele é uma obra do Governo Federal, financiada com o recurso do FDS, dentro desse programa Minha Casa da Vida, onde cada morador vai mandar de R$ 30,00 a R$ 100,00, na época do início, ou para a Prefeitura fazer a questão da seleção. Então tem muita gente cobrando, nós estamos aí reiterando esse entretenimento, e a gente quer uma produção, eu tenho certeza de que todos os vereadores têm sido procurados também, por ter as pessoas que serão contempladas com as práticas, é, evidentemente, com a necessidade de já estar com a chave na mão, morando. E outra coisa que eu achei interessante, senhor presidente, plantio de árvores, já estão sendo plantadas árvores, nós não estamos plantando muita árvore mesmo. A nossa cidade é uma cidade que tem grandes blocos de urbanização, mas tem muita falha de urbanização. E quando você vai no conjunto habitacional novo, já com essa preocupação de drenagem, de águia profissional e de plantinha de árvores, isso nos deixa satisfeitos. Também, senhor presidente, fomos procurar pelos goleadores lá do conjunto de Tavares, que estão solicitando uma melhoria naquela entrada em frente ao supermercado de Fidex, para o ar, o mercado de conjunto habitacional. Então, as professoras, que eu falei um estudo no departamento de trânsito, para ver o que pode ser feito. Se é uma reunião de trânsito, se é uma rotatória, ou o que é que é preciso, o Roberto conhece bem um pedaço aqui, é difícil mesmo. As pessoas, quando vêm no conjunto para pegar a mão na avenida, geralmente fazem a conversão de forma errada, entram na contramão, o que não pode fazer. Eu sei que ele tem um problema, que é a área do DR. E a área do DR é complicada, mas a gente espera que seja resolvido esse problema. E, por último, senhor presidente, nós estamos solicitando aí uma moção de movimentos, e nós solicitamos que fosse feita uma homenagem ao Tive Guerra por 70 anos, lembrando que o Tive Guerra foi criado, que foi fundado em setembro de 1947. Em outubro saiu a publicação, e em janeiro começou a turma, que foi a primeira turma em 1947. Então, se eu criar em 1946, nós começamos a funcionar em 1947. Nós estamos solicitando a moção de cumprimentos, por entender que o Tive Guerra, nesses 70 anos de vida em Montes Baixos, contribuiu muito para os movimentos jovens. Eu sou testemunha popular disso, que eu tive o privilégio de servir o Exército. Acho que isso é muito importante na minha vida, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que serviram o Tive Guerra, serviram o Exército, houve uma contribuição da forma como cidadã, da forma como pai de família, da forma como servidor público, seja ou qualquer cidadã muito geral. Então, eu entendo que é uma instituição muito importante para a nossa cidade, e que continua a dar gastos de uso. Então, são essas as nossas solicitações. Eu solicito a aprovação do Tive Guerra. Obrigado. Obrigado, vereador. Pois é, vereador, gostaria de fazer a outra palavra. Senhor presidente. Eu gostaria de ensinar, o representante do vereador Ricardo Luz de Alain, e sugerindo também para essa casa que a gente fizesse um convite ao diretor da EF para vir aqui explicar para a gente porque nada que a gente perde aqui nós conseguimos. Nós estamos pedindo em um novo, aqui em frente da saída da 1.64, em frente do SESC, eu disse que o primeiro dia que nós entramos nessa casa nós temos um dia. Nós estamos em uma rua abaixo que não pode ser asfaltado porque ele não me deram. Então, eu disse aí que nós tivemos membros hoje com o presidente, ele não também falou que ia olhar, olhar, mas até onde o meu retorno. Gostaria, com o apoio de vocês, e mais esse entendimento do Ricardo, que a gente convidasse o presidente que saiu aí bem, eu acho que eu tenho tempo, também chamasse o prefeito aqui para que a gente pudesse, frente a frente para ele, fazer essas cobranças, escutar o nome dele, de frente para nós. Por que nós estamos sendo atendidos? Há uma coisa que o PR faz, o que é tapar buraco. Há uma mulher lá, e é obrigação deles, já aconteceu vários estudantes do livro, e essa solicitação do vereador Ricardo aí, era que a gente tem mais, que a gente vê isso todos os dias lá, mas não dá nem respostas. Eu estou com o pedido, a prefeitura já se analisou, o que faria se tivesse a organização deles, no caminho da estrada nacional, do IGEM, até lá na entrada do cooperativo, aonde os tratores passam, tem que passar no asfalto, e a velocidade das carreiras ali, são muito alto, e charrete, tratou-lhe carne e molho, e não vê a liberação, nem a resposta vem. Então gostaria, se os caras colegas, assim, acharam que o bem, a gente fazia esse convite, porque ele está aqui com a gente, nessa grave, respondendo o nosso questionamento. pelo menos eu acho assim, seria de grande valor, se a gente tivesse problema ou não, porque decisão a gente já tem, que é a não resposta, e eu acho que a gente precisa, pelo menos, ressevolgir, daqui que nós estamos virando aqui, pelo nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não gostaria, se você tem que falar, claro, sei lá, desculpa, também muito do seu lado, mas, que eu tenho que vir, me pôr, que eu tenho que dizer, porque eu tenho que dizer, porque eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer, que eu tenho que dizer, você está falando do engenho, sobre o que é justiça do lado, você tem que conhecer melhor, também, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer, esse assunto. também gostaria de fazer algumas considerações a respeito dos seus requerimentos aproveitando aqui o assunto que nós estamos debatendo realmente o Maurício do Lima tantos aí, qualquer contínuo já tem feito diversos pedidos e nós não estamos sendo respondidos isso é uma falta de respeito até com o município o senhor está certo o Maurício do Lima, quando faz essa aprovação porque o TR é quanto tempo já que não tem investimento naquela valoria investimento que realmente traga segurança eles não deixam o município muitas vezes investir e também não fazem abaixo deles então muito importante o seu referendo vereador Ricardo Valerio, teve o apoio também nós precisamos sim convidar ou convocar esse foco para exigir uma explicação aonde está lendo o dinheiro que nós estamos contribuindo para o Estado, pontos baixos, essa é pouca verba, da fatia redimitida para todos os municípios nós precisamos exigir uma maior contribuição do governo do Estado com a nossa cidade em relação ao senhor ele tem que ver a verdade da Valerio primeiro para analisar em relação ao conjunto presidencial da Dona Branca para analisar o senhor para ter ido lá pessoalmente conhecer e ver de perto como está o andamento naquela hora já está gerando um certo polêmico no município isso aqui é importante esclarecer os fatos e também saber preparar o olhar e as qualidades do investimento o senhor mesmo disse que a questão do plantio das árvores isso é muito importante quando os bairros reformam a harmonização quando as vezes nós brigamos e lutamos defendendo o plantio e mais árvores então eles estão de parabéns por estar inaugurando uma obra com as árvores já plantadas para ter um futuro com um bairro melhor com uma convivência mais saudável para todos os moradores quero lembrar aqui que apesar da crise política crise econômica que o Brasil está passando nós temos um grande pecado de um governo dentista no Brasil do governo atual da presidente Dilma que é o investimento num programa Minha Casa Minha Vida que realmente foi um ponto positivo do governo federal porque houve uma mudança muito grande do investimento maciço na construção civil possibilitando que pessoas de baixa renda famílias pudessem ter o seu dinheiro imóvel na vida pudessem ter saído do aluguel gerando muita renda para o setor da construção civil e como em todo para a economia como um todo então temos também que reconhecer esse avanço na política habitacional no país após a entrada do governo atual o governo federal que certamente deixou essa marca positiva que eu considero em relação ainda ao conjunto presidencial do governo precisamos cobrar mandado para programar melhor para as famílias com isso e o tipo de guerra é muito importante para a presença do tipo de guerra no município para todos do tipo de guerra são essas minhas considerações diretor eu tenho que ir ao final com a palavra Eu gostaria de manifestar no apoio dos equipamentos que é a comunicar, especialmente na questão da intervenção humanitária de Itabás, que é muito importante no dia 9, prioridade, e também abordar com o diretor Maurício, no sentido de liderar aquelas áreas de paralelas, que já ele é muito plano. O justifico é bem definido uma questão do plano, e a questão da reproporocidade também é urgência, é urgente a construção das redutores. Então, o tempo é um erro. Coloca agora a inovação dos requerimentos do vereador Ricardo Alvareira. Os vereadores de Itabás, que analisam como se encontram os contratos que vivem de pé, requerimentos apresentados no domínio na sessão de hoje. Vem requerir ao Prefeito Municipal, para definir uma operação da laboratória, que é na rua Brasília, do bairro São José. E o segundo requerimento é uma moção de contrapelação ao jovem Caio Melo, pelo seu empreendedorismo aqui no município de Pondas Baixas. Coloca agora a discussão dos dois requerimentos. Em votação, os gerantes, a favor, permaneçam como se encontram os contratos que vivem de pé, requerimentos aprovados. Passaremos agora aos projetos já em tramitação nesta casa. Projeto de Lei Complementar nº 3, 2015, de autoridade do chefe executivo, que cria a gerência de gestão plena na Secretaria Municipal de Saúde. Aparecendo as condições, foi pela aprovação do mencionado projeto. Coloca agora o projeto de Lei Complementar nº 3, em primeira discussão. Sr. Presidente, uma palavra é do Maurício Lima. Eu pedi em início a mês do projeto na reunião passada e hoje, por conta de uma ligação do nosso procurador, eu estou convencido que o projeto deve ser votado, mas não estou convencido da necessidade do cargo em si. Eu não sou uma ligação do cargo, mas a função, eu ainda não me estou convencido de que ela seja a função exata. A função que foi passada é a derivação do governo. E eu gostaria que a gente tivesse um cargo que fosse a fiscalização direta nas nações da saúde. Sr. Presidente, nós precisamos melhorar muito a questão saúde. Ainda existe um grande número de exames que são feitos e nem procurados só. Seria uma economia enorme para o município. Seria 30%. E a criação de um cargo para que se vá aos PSRs, que se vá à policlínica, que se tenham efetividade para a gente tentar minimizar e fazer esse controle. Eu, junto, seria muito avaliado. Mas a fiscalização do documento não, Sr. Presidente. Ano passado eu pedi a cópia da documentação da prestação de conta da Santa Casa. E a gente também, a gente sabe como fiscalizar o documento. A gente sabe o processo, Sr. Presidente. A gente pega para poder olhar e ver, mas está tudo correto. É difícil que você identificar alguma coisa que não esteja dentro dos procedimentos. E o que nós estamos querendo? Nós não estamos querendo a fiscalização somente do documento. Nós estamos querendo a fiscalização das ações dentro das unidades de saúde. Seria ali para ver o que nós podemos fazer para estar ajudando o nosso município na questão de saúde. Então, Sr. Presidente, deixo aqui e vou votar contra o projeto, mas não é no sentido da criação do cargo. Eu não fiquei satisfeito. Qual a função da criação desse cargo? São duas coisas que eu estava me distinto. Vejo que a saúde ainda precisa melhorar muito. E no mês de outubro nós vamos estar aqui apresentando para vocês o relatório do nosso trabalho na saúde. Mas vejo que nesse momento não é o que nem é com valores, nem é com situação financeira. Eu vejo que a finalidade não está sendo, no meu bem, adequada no que nós estamos precisando hoje, Sr. Presidente. Então, o meu bem, é um projeto que tem que ser encaminhado. Não vai não nos ver esse vereador aqui que vai parar o encaminhamento de um projeto desse. E como a semana passada nós vimos sobre a democracia aqui, eu sou muito democrático, eu gosto de perder também no qual. Se o projeto passar, eu vou bater a falta para os colegas que aprovaram, fazer um momento que eu creio que a função não deveria ser essa fiscalizadora no sentido de documentação. E sim de estar dentro das unidades de saúde no nosso município, não só as públicas, mas também de acompanhamento de algumas privadas que recebem dinheiro no município, que faz exame pelo SUS, para que a gente possa dar sim o resultado ao nosso povo. O senhor acabou de relatar aí, coisa que eu já sei, 30% dos exames nem procuraram saúde. Esse dinheiro está escorrendo, Sr. Presidente. Com esse dinheiro, com esse dinheiro, nós poderíamos sair pagando alguns exames que estão atrasados e são mais emergenciais. O que nós podemos fazer com o litoral? Criar um lugar para que fiscalize, para que atende, para que lhe dá para o médico. Por que ele está pedindo exame? Não estou falando aqui, se o médico não tem o que pedir, não estou falando, nós precisamos ter mais critério, porque nós estamos vendo que se 30% não está buscando, ele tenta melhorar. Qual é a necessidade? A gente sabe também que o exílio do usuário, às vezes, é ser orientado, que a médica não pediu nada. Mas o médico não é profissional, e muitas das vezes, eu já sabe que o médico não pediu nada, mas o pesquiso do usuário é o paciente, é mais achado que eu nem examei. Mas quando chega a um patamar de 30% a 40% dos exames ficarem ativados nas unidades de saúde, a gente fica mesmo insatisfeito com o que está acontecendo. Não é da parte profissional, mas tanto da parte da população. Nós estamos usando o dinheiro e usando o recurso para fazer o exame, que a gente nem vai buscar o resultado. Será que nós estamos realmente precisando desse exame? Então, nesse sentido, Sr. Presidente, eu estou aqui discutindo o projeto, o meu voto vai ser contra, não a obrigação do cargo, mas a função ao qual eles estão colocando esse cargo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela hora de falar, obrigado por sair. Também, Sr. Presidente, eu vou votar contra, porque semana passada, eu tive uma necessidade de não conseguir ajudar uma moradora no São Vicente que foi ao PSL com hemorragia. Onde a mesma, eu acho que foi tratado o maior descaso, que mandou que ela fosse faz uns anos. Esse exame custava, então, 220 reais. Ela me chamou porque eu não tinha condições de pagar essa sessão para ela, infelizmente, naquele momento. Mas eu falei para ela que trabalhei lá na regulação, às 13 horas, para dar o dito que podia fazer mais rápido. E depois, o senhor resolveu se estruturar no século do século do século. E quando lá cheguei por volta de uma hora, essa senhora já tinha sido encaminhada para o pronto entendimento, e o sangramento havia aumentado. E foi tratada, de qualquer maneira, como se fosse um animal, que não tinha médicos, que encaminhou para o eternismo. E assim, porque essa senhora, a menina, ela pegou o velho. Ela não queria dar encaminhamento para o pronto entendimento. Ela pegou, aí, deu encaminhamento, solicitou a doença, levou essa senhora para o hospital, Ficando lá até a hora, não sei. Quando procurei a secretária, ela não estava mais muito bem atendida pela vice-secretária de saúde, que era agradecer o atendimento, aquela vontade de ajudar, e conversando a casa, o medo de fazer o exame não se encontrava. estava no exame. E ela conseguiu o exame para o outro dia, lá no César. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para pagar, enquanto ainda está no grande sonho. Só no mês de fecho, na sexta-feira à noite, ela me levou, por exemplo, e ela me levou a criança. A gente fica triste. Três meses de gestação. Mas foi uma vida. Uma vida que estava aqui, às vezes, foi inteligência, foi falta de vontade de fazer ações. O medo foi a falta de medo, porque ela costurou o médico, e ela costurou o exame, que era cinco e dez reais. É porque eu não tenho dinheiro para pagar passagem por mim. Isso é uma outra escala, o senhor presidente. Isso, não é tolerado uma coisa diversa. Onde fica o ser humano? Onde está a vida? No sábado, ela me engolou, que era enquanto eu tinha buscado. Ela não tinha engaiado alto. Então, no estado, a escala estava em luz, porque ela me deporou um pouco. Se qualquer pessoa não se quis, esqueci do retornar, se buscaria, era me aguardando e não buscava. Mas eu acho que apareceu o direito de Deus e levou ele embora. Uma mulher nova, já teve um filho, perdeu o seu segundo filho, que eu acredito que foi por o ponto de vontade das pessoas que estão na saúde. Isso é em vulneráveis, não pode acontecer. Agora, teria sim que ela me chegaram no primeiro momento para ser todo o exame, para ver o que foi que aconteceu. Se o homem, às vezes ela tomou um remédio para a vontade de cansar, não pode ver o provar, mas pelo jeito que ela estava no carro, para a gente, eu preciso de um médico, se for um exame, eu não tenho. E eu também não tinha o dinheiro, eu não tinha o dinheiro para pagar esse exame. Eu fico triste. Mas quando eu consegui, só ficou pronto o dinheiro. E nessas horas que nós perdemos, nós perdemos uma criança no meio de sua mãe, três meses. Isso é dor, nós vamos ser triste. vamos colocar no lugar dessa mãe, desse pai, a dor, porque a regulação não tem o dinheiro para pagar um exame de 220 reais, de 110 reais. E fica triste. Por isso, eu sou conto, porque estão se preocupando de um cargo, um cargo de cargo eleitoral, ao invés de preocupar com a pessoa para fiscalizar mais a saúde. Porque está ruim. No Brasil, eu queria experimentar, mas se não se falam que vem aqui nessa casa, eu disse que a saúde está aqui é melhor que já. Eu tenho todas as pessoas vizinhas. Deve estar morto ou morrendo a dor, porque aqui está bem. Não está ruim, isso é qualquer coisa que não está ruim. Pode piorar sim, por isso eu sou bom a criação desse cargo. Eu gostaria também de fazer algumas considerações em relação ao que vocês comentaram, o Eduardo Maurício. Os gastos da saúde precisam sim ser utilizados, porque é muito importante você ter um nível ou um padrão de qualidade do atendimento e se tem formas de se mensurar, de se avaliar se está havendo exageros de exame. Isso eu tenho toda razão. Quando eu exagerar de exame complementares, sem necessidade, sem uma indicação às vezes correta, científica, então gera um gasto desnecessário e nós não estamos fazendo a medicina de melhor qualidade porque estamos pedindo exame a mais. Pelo contrário, sabemos que os exame complementares é somente quando o exame físico não nos mostra o diagnóstico do paciente. Isso é apenas uma pequena porcentagem dos casos. o senhor tem toda a razão quando o senhor coloca isso. É muito importante ter essa análise correta com profissionais que faz auditoria. E deve aclarar para vocês que estão nos acompanhando que o município já contratou o médico auditor. Para checar o documento, em fevereiro do Maurício, nós já temos na Secretaria de Saúde o médico auditor. Se eu não tiver enganado, hoje um salário pode 5 mil reais para 15 horas semanais. Enquanto a enfermeira para 40 horas semanais recebe 1.150 reais para perder. Então a grande questão também hoje, além da função, são as prioridades. O que nós realmente estamos querendo para o município? Mais gente dentro de escritório ou mais médico para atender algum cidadão que está precisando de um atendimento como o senhor falou? Mais cargos burocráticos ou mais profissionais para atender com qualidade o cidadão? Essa aqui também é uma grande relacionamento. Estou fazendo aqui esses argumentos aqui imparciais e sem nenhum relacionamento político por trás do seu filho. São simples fatos do município de Bom Desbaixo na atualidade. O momento da saúde em Bom Desbaixo é preocupante. Preocupante pelos baixos salários recebidos pelos profissionais. Preocupante por estar faltando materiais básicos nas unidades de saúde. Verãozalei colocou aqui um caso. Uma mãe com suspeito de aborto cheia de uma unidade de saúde e precisa do sonar, por exemplo, uma enfermeira para o médico trabalhar o batimento cardíaco do feto. Está faltando gel para fazer a ausculta do batimento do cardíaco fetal. Não tem um simples gel para fazer o ausculta. Então, isso precisa ser corrigido. Antes de criarmos gastos desnecessários, vamos primeiro fazer a deveria de casa e vamos corrigir as necessidades mais básicas para depois, no segundo momento, quando tivermos a mente com a ação financeira sobrando para investir em todos os cargos de livre indicação. Porque nós temos uma Secretaria de Saúde hoje como gente que é passada sim. Está aqui um exemplo da Conceição que trabalhou muitos anos da Secretaria de Saúde, um excelente profissional que nós ganhamos muito com a sua vida, Conceição. Sabemos que tem muitos bons profissionais na Secretaria de Saúde de Bom Despacho que poderiam ser remanejados e fazer o papel de um gestor, de um gerente. Nós não somos de tantos gerentes. A Secretaria de Saúde já é a gerente da Saúde, mas sim que eu respeito a visão da administrativa. Se há necessidade de um novo gerente, por que não pegar um servidor já concursado de carreira e exigir aquele servidor para capacitar aquele servidor através de cursos, treinamentos, para que ele exerça dentro do seu cargo ali a função também de gerente ou mesmo o vice-prefeito que é um remédio que deu um vasto conhecimento em situações que conseguem muito piores do que o Brasil em saúde pública poderiam contribuir sempre também o gerente dessa área. Eu também, Leonardo Maurício, não sou contra o cargo de gerente de gestão pública, sou contra criar-se um cargo com alguns salários de erguia de nomeação sem concurso, sendo um momento da economia delicada no Brasil. Nós estamos assistindo a população ir para as ruas questionar os altos gastos com a marca pública, o governo gastando muito. Então, nós aqui da Câmara Municipal vamos criar um cargo de livre maniação aumentando os gastos de escritório burocráticos aquilo que a gente falou aqui na audiência da segurança pública que quantos bolsos policiais hoje estão aportelados fazendo-se de escritório. isso na saúde não é o pobre, nós não queremos mais burocracia, nós queremos mais atendimento, mais atenção na saúde, nós queremos uma unidade de saúde que não há falta de material para curativo que não está concorrendo, que não há falta de material do área para o profissional enxugar a sua mão após uma consulta e outra, que não há falta de uma balança para o decimacido ser pesado, isso chama-se dignidade e respeito ao ser humano. isso é muito importante e isso é um fato de estar faltando no município desses materiais básicos. A questão das informações, a Secretaria Municipal de Saúde não se vai sempre transparente com as suas informações no momento. Nós não precisamos de mais burocracia, vamos responder aquilo que nós estamos perguntando. Desde julho eu venho aqui aguardando, mas sim, os perguntas que não conseguiram até hoje me responder. Quantas pessoas estão aguardando por cirurgias por especialidade de médico de Mouros Baixo? Quantas cirurgias foram realizadas na Santa Casa de Mouros Baixo, pelo SUS, no primeiro semestre de 2015? Quantas cirurgias do doutor Bedião foram realizadas pelo município, aqui no município? Quantas cirurgias do doutor Rivo foram realizadas? Nós não queremos apenas ambulância terapia, nós queremos ter resolutividade aqui no município. então está faltando também um pouco mais de transparência antes de se querer criar mais cargos. Quando houver total transparência de informações corretas e embasamento, aí sim, faremos aqui a votação com consciência tranquilo, aprovando a criação de mais cargos de gerente. Mas até então, o vereador Alves, eu estou também no mesmo posicionamento do senhor. Acho que está faltando aí uma função bem clara para esse cargo. Me preocupo um pouco e o meu posicionamento do momento de preocupação em relação a criação. Mas como hoje estou dirigindo e não estou votando, passarei para a palavra hoje para o Alex também para combinar. Vereador, Ricardo Alvarela. Senhor presidente, só para fazer um parêntese das discussões, eu acho que pertinente todas as considerações lamentaram o fato ocorrido conforme narrativa de novo que era do desafio que deixa a gente realmente triste. Nossa Excelência coloca aí a questão da qualidade do gasto e eu acho que nós temos que ter cuidado, nós como agentes políticos, como administradores públicos, nós temos que ter responsabilidade do gasto. Todos nós precisamos estar abertos porque cada real que é gasto a mais ele lá na ponta é sentido e como eu sempre digo, ele é sentido principalmente pelo mais humilde, pelo mais pobre. O governo do Estado suspendeu agora 60 mil procedimentos, 60 mil cirurgias eletivas que seriam feitas com a forma de economia, mas quem que perdeu com isso? O cidadão, o cidadão mais humilde, ele não tem cuidado de saúde, ele não tem recurso para pagar, quem tem recurso para pagar, dá um rentinho, se prende daqui, se prende ali, pá. Então, essa qualidade do gasto, eu sempre defendi nessa casa, desde que estou aqui no ano 2001. Eu acho que nós temos que ter essa utilização dos gastos públicos. E deixa triste alguém saber que 30% dos exames, conforme o relato de V. Exª e do novo colega vereador presidente da produção de saúde, eles não são apanhados, quer dizer, num gasto de exames de um milhão de reais, 300 mil reais foram jogados para o mundo. E isso é claro, é culpa de quem? É culpa do sistema, é culpa do cidadão, que às vezes não vai errar também pegar o seu exame, porque no momento que ele foi subjetivo ao exame, ele estava às vezes no ator, agora que ele passou, às vezes é uma coisa que pode voltar depois, de forma mais grave, é culpa também na indústria dos exames, nós sabemos que ela existe, uma prescrição muito grande às vezes dos exames de forma desnecessária, mas quem é o vereador regrado para questionar um profissional que vai dividir o exame? Eu não tenho competência técnica para discutir contra esse profissional, agora, o cidadão se tem aquela consciência, o médico solicita um exame ali, e esse exame não é necessário, ele está dando tumulto também, na regulação, nas filas, enfim, uma série de transporte. Mas, de toda forma, eu acho que as discussões são pertinentes, essas questões pontuais precisam ser envolvidas, eu também fico frustrado de não ver os dados chegarem para mim, para a gente fazer um compartilho, fazer um paralelo e dar uma opinião o que se pode melhorar e o que não pode melhorar. Quando se visita exames que às vezes podem se fazer no município e fazem fora, é outra frustração, né, às vezes por um preço, uma diferença de preço pequena, mas, obedecer a solicitação, o exame é feito fora, o sujeito perde o dia de serviço, sai de madrugada, tem os custos de alimentação, custos do dia, do dia, então, são várias coisas que impactam nas dificuldades da área de saúde. Mas, não vai faltar o esforço dessa casa, eu tenho certeza de todos os vereadores, para tentar um caminho, para tentar melhorar, para tentar otimizar esse gasto, para tentar atenuar esses desperdícios que existem no dia a dia. E, nesse sentido, eu sou favorável à criação, porque, entendo que nós poderemos avançar com essa gestão prena, até em vista, a diminuição do percurso, que o percurso tem que fazer para chegar ao cidadão. E eu espero que haja um conjunto de esforços do governo e do município, do governo do estado e da União, para resolver-se os problemas da saúde do nosso município, do nosso país. revisão da Bela do SUS, que é uma vergonha, um paciente internado em Santa Casa, a cada real que elegar, o SUS só coloca 60 centavos, os outros 40 centavos têm que se buscar em doação, na questão da compensação dos planos de saúde em particular. Então, isso tem que ser revisto, isso tem que ser colocado, isso tem que ser discutido de forma clara pelo governo. Infelizmente, quando vimos a coisa apertar agora, o primeiro ao Paulo que estão mudando a economia é justamente a saúde, é justamente a educação. E isso nos deixa triste. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Eduardo Ricardo, pela sua participação. Senhor presidente, uma palavra do Maurício Lima. Eu sempre gosto de estar discutindo de estar prestando muita atenção na fala do Ricardo, porque é o conhecedor tanto da política como do nosso município e das nossas ações. Mas o senhor deixou ali, vereador, o que eu esqueci, eu também não sou um vereador, não tenho a capacidade de argumentar com o médico o que tantos exames. E eu gostaria que esse cargo fosse uma pessoa que tivesse conhecimento e essa competência para argumentar como profissional por que tantos exames. Se nós podemos, se nós temos de 30 a 40% e não podemos buscar esses exames. Esse sim seria o profissional, doutor, presidente, Ricardo eu queria estar aqui aprovando essa lei. Alguém que pudesse ter a competência de discutir com outro profissional e ver e trazer a solução para nós como nós deveríamos fazer para que esse tipo de procedimento não acontecesse no nosso município. porque esse gente, se nós abrirmos mais de um veco, nós vamos chegar a 50% de exames não procurados. O senhor cita 1 milhão e 500 mil reais. Então, é esse profissional que eu gostaria de estar aprovando o cargo. Competente de conhecimento que poderia estar de doutor para doutor conversando no meio. Essas são as minhas considerações só para que o debate seja bem esclarecido e fique ilustre para todos o que a gente está votando. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, qual a palavra é a professora? A palavra do vereador Maurício, o vereador do Itá, não é só documentos, exames que estão implementados, porque, às vezes, os celulares estão cansados porque não resolvem nada. eu conheço uma fase mais suficiente com um curso quebrado há dois anos aguardando cirurgia. Conheço uma dona que há três anos de evolução que se não 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 as pessoas estão desacreditadas de tudo. Às vezes, esses exames estão lá, não é porque piorou, não. É porque perdeu a esperança de poder fazer uma cirurgia, que vai para a vida e fica anos esperando. eu soube fazer um tratamento de pele pagou um tratamento porque não tinha um papel para fazer um reciculado. Não tinha um papel peraí, vai parar um tratamento que é feio no público. Eu conheço várias pessoas que estão abatando, senhor presidente, senhor vereador, que não conseguem fazer nada. Às vezes, as pessoas se precisam desformar. é porque as pessoas são descrentes, que ficam na sua cara se sentindo ou passando mal, o que vai dar um entendimento que não resolve nada. Vai dar relação também a mesma coisa. Isso é porque várias pessoas, às vezes, eu falo, é malvizando, mas se passa naquela corguer que tem um entendimento de ficha, azul, verde, sei o que corguer, fica guardando as pessoas que estão passando mal, passa para a pessoa não pedir um banho, chega lá, tem prioridade, passa na vez que estávamos dentro. Por isso que eu falo com os outros, às vezes, não é a pessoa que me procura, é porque elas estão descrentes, elas perderam a confiança na saúde, elas estão perdendo a esperança de viver porque não tem apoio em ninguém, porque não tem ninguém para ir atrás, olha, você precisa disso, vamos lá agora resolver, chega na regulação, fica lá todo um tempo esperando, já, quando perde as pessoas pertençam a obrigada, Zé Ivo, mais algum vereador? Vereador Roberto Montijo, com a palavra. Eu gostaria de manifestar, favorável a aprovação desse cargo, porque entendo que esse cargo vai justamente atender, ajudar a resolver grande parte desses problemas levantados aqui, que são urgentes. Questão que o senhor colocou, pequenas coisas que estão faltando, questão de atribuição de fiscalização, de exames que estão sendo feitos, que não precisam ser feitos, então eu acho que o gerente, o gerenciamento vai ajudar na secretaria de forma a resolver grande parte desses problemas aí. Agora, se o gerente não cumprir essa finalidade, eu acho que deve ser substituído, porque a finalidade do gerente é fazer o gerenciamento, não da parte financeira, mas sim de todo o funcionamento da parte da saúde. então eu sou favorável que se busque solução para as coisas, nós cerciando a votação desse cargo, não acontecendo a votação, vai ficar faltando um servidor que vai atender essa parte. Obrigado, vereador Roberto Gontijo, pela sua participação. Mais algum vereador gostaria de opinar? Vereadores, ainda em discussão, em primeira discussão? Senhor presidente, por onde? Roberto Cordeiro, com a palavra. Eu também, senhor presidente, eu andei pensando direitinho o seguinte, porque eu acho que as coisas não estão andando, tem que caçar um jeito de melhorar, se está acontecendo isso, às vezes é falta de uma pessoa competente para estar resolvendo esse problema, entendeu? Então, é que eu falei que é dia, eu sou a favor do cargo. Correto, mais algum vereador? Senhor presidente, com a palavra do Zé Ivo. Eu discordo de vossa excelência, senhor vereador. Vocês deram pau no projeto de saúde de 2009, botaram o projeto que vocês aprovaram, ficou muito pior do que estava, muito pior o projeto que vocês deram pau nele e aprovaram do senhor prefeito. E qual a vontade que nós tiramos disso aí? Qual? O desgaste de votar, o desgaste do dinheiro que está em não sei para onde, entendeu? Criaram-se uma casa de apoio, que aquilo é balela, que não funciona, não é só bom despacho, é uma simplicidade, que quando a gente foi lá não estava funcionando, quando nós retornamos, no outro dia foi colocado um site que já estava funcionando a partir daquele dia. Então nós temos que tomar cuidado, senhor vereador, com aquilo que a gente aprova. É como eu disse, amanhã nós vamos trazer maiores problemas para o povo de bom despacho, que saúde aqui nós não temos não, senhor vereador. Senhor presidente, por hoje, com a palavra do Roberto Cordilho. José Ivo, eu nunca desconcordei com você com nada, mas inclusive é o seguinte, cada vereador tem uma visão, sabe? Se você está achando que não está melhorando, eu estou achando que está melhorando, então a votação minha, meu voto é esse. O voto é do senhor, eu sei, mas o que está melhorando não está, vereador. Não está melhorando? Você vota do jeito que se quiser, eu voto do jeito que eu quiser. Não, eu não voto do jeito que eu quiser não, eu voto é da maneira que tem que ser votada, olhando o bem do povo de bom despacho, não o bem de prefeito, reunindo com o prefeito uma galera aqui e resolvendo os problemas não. Isso é que eu discordo, aqui somos nove vereadores, quando reunião é cinco, seis lá com o prefeito para discutir a respeito de saúde de bom despacho. Por quê? Por que que não chama nós que somos do contra? Para que a gente possa discutir, para que a gente possa levar o que a população está trazendo para nós. Agora vim falar que é saúde e acabar aqui melhorando. O que que melhorou esse projeto que vocês aprovaram? O que que trouxe de benefício para o povo? Até agora eu não estou vendo nada, só cada vez piorando mais. Cada vez piorando mais, senhor presidente. Com a palavra do Roberto. Justamente isso aí, se você não está vendo, eu estou vendo que está melhorando, entendeu? Cada um tem uma visão. É importante. Então, você tem o seu voto, eu tenho o meu, entendeu? Eu não quero discutir mais, eu sou a favor do projeto e pronto, só isso. O senhor tem o seu direito aqui preservado, vereador Roberto Cordeiro, o Zé Ivo também tem um dele, e esse debate vamos manter sempre o respeito mútuo e colocar aqui com argumentos mesmo o nosso debate para a gente aprender um com o outro. e esse é muito importante a tolerância entre as opiniões. Vereador Pedro Paulo, com a palavra. Senhor presidente, eu fui contra o acabamento da especialidade do método na época, foi um projeto que nós votamos em 2009, eu acho que não podia ter acabado, eu fui contra, não poderia ter acabado com ele de jeito nenhum. E já que acabou com ele, eu acho que uma chance de melhorias vai ser essa, hoje, o gerenciamento, hoje, é uma chance que nós temos de melhorias de melhorar a saúde. Como o Estado repassa 10 milhões e ele tem que ser gerenciado, então, infelizmente, não tem como impedir que seja um gestor, que tenha um bom gestor e torcer para que venha um bom gestor para gerenciar essa verba. Então, eu sou a favor dele, mas eu sou a favor pela questão da saúde, que essa verba toda vez vai ter que ser usada, e vai ter que ter um gerente. Eu queria que fosse um funcionário de carreira, mas eu, infelizmente, não sei se eles vão colocar ou não, eu queria que fosse um funcionário de carreira. Ele teria que fazer uma emenda ao projeto, vereador? Eu sugeri a emenda. Mas tem que elaborar e apresentar a emenda, no caso? Isso, isso. Mas fica aqui registrada a sua opinião, nós respeitamos também, mais algum vereador? Senhor presidente, também o senhor a favor do projeto. Ok. Então, nós colocaremos agora em primeira votação. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado em primeira votação por maioria dos votos, com dois votos contrários do vereador Zé Ivo, vereador Maurício Tuíma. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Eu solicito a vossa excelência a dispensa do intertis para a segunda votação, para eliminarmos essa matéria nessa sessão de hoje. Coloco agora em discussão o pedido do vereador Ricardo Alvarenga. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Aprovado, vereador, seu pedido. Coloco o projeto agora de lei complementar número 3 em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado, com dois votos contrários do vereador José Ivo, de Faria e vereador Maurício Tuíman. Projeto de lei número 48 de 2015, de autoria do vereador José Ivo de Faria, que dá denominação alogradouro público. Parecida as comissões, foi pela aprovação do mencionado projeto. Coloco o projeto agora em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. aprovado em primeira votação. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto Gontilho. Solicito dispensa o interstício para a votação ainda nessa sessão da segunda votação. Coloco agora o pedido do vereador Roberto em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Coloco aprovado. Coloco o projeto em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado também em segunda votação. Projeto de lei número 54 de autoria do chefe do executivo que dispõe sobre o aleitamento materno no município de Bom Despacho e da outras providências. Aparecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto. Coloco o projeto em primeira discussão. Eu gostaria de fazer uso da palavra aqui na primeira discussão apoiando, é claro, que não poderia ser diferente o meu apoio a essa causa nobre que é o aleitamento materno para as nossas crianças. Quero parabenizar o prefeito por ter enviado essa casa e este projeto que trata-se de garantir o direito das mães a amamentarem os seus filhos em estabelecimentos públicos. Em estabelecimentos comerciais, nas praças e em locais públicos. Porque houve alguns casos no Brasil de tentativa de se impedir que a mãe pudesse amamentar o seu filho em algumas cidades brasileiras. E a partir daí criou-se um movimento no Brasil todo em defesa do direito da mãe a amamentar o seu filho em público. Isso é muito importante, concordo, mas ainda fico um pouco decepcionado com a, de certa forma, a contradição no poder municipal, na administração pública municipal. Por que não garantir às mães de bom despacho também o direito de terem a licença maternidade estendida por seis meses, conforme a sociedade brasileira de pediatria já defende e já luta há tantos anos? isso é lamentável. Temos em nosso município inclusive um vice-prefeito que é pediatra com a faca e com queijo na mão e não poder nos ajudar neste momento, ajudar a classe de pediatras e ajudar muito mais as mães e as famílias brasileiras que almejam esse direito de ter uma licença maternidade estendida, o que promove uma maior adesão ao aleitamento materno exclusivo aos seis meses e consequentemente maior saúde para as nossas crianças que se tornarão adultos mais saudáveis. Então fica aqui também o meu protesto mais uma vez como nós já fizemos nesta casa anteriormente diversos vereadores já cobraram eu também já cobrei através de um anteprojeto de lei e continuarei defendendo as mães da Câmara Municipal já têm esse direito que eu garanto para cada uma delas se tiverem filhos podem ficar tranquilas terão nosso apoio para uma licença maternidade de seis meses pois o discurso é uma coisa mas na prática nós temos que apoiar é que são com ações é fazer isso é muito importante então fica aqui a defesa do aleitamento materno os meus parabéns à prefeitura por esse projeto tenho meu apoio total ainda em primeira discussão Sr. Presidente com a palavra o vereador Ricardo Alvarenga eu também gostaria de apoiar esse projeto essa iniciativa essa campanha que será feita para incentivar realmente o aleitamento materno desnecessário aqui falar da importância desse aleitamento para as crianças para as mães para todos os envolvidos e concordo com V. Exª quando V. Exª fala em coerência eu acho realmente que nós homens públicos devemos ter coerência no que a gente pensa hoje no que a gente pensou ontem e no que a gente poderá pensar amanhã é claro que eu costumo dizer que opinião é muito melhor você mudar de opinião do que você não ter opinião para mudar eu acho que é um avanço você ter opinião mas de toda forma quando a gente age com coerência quando a gente age com correção na busca daquilo que é melhor se a gente não tem condições de se fazer algo que se promete ou algo principalmente na política que fazem compromissos a gente tem que ter uma boa justificativa e a gente tem que justificar bem para a comunidade entender então eu pego a sua fala e acho que ela é muito importante de nós procurarmos sermos coerentes sempre buscar um entendimento para que as coisas possam melhorar claro sempre de forma respeitosa sempre de forma harmônica mesmo que às vezes os ânimos possam se aflorar isso é normal na política principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo e já no iniciar de um novo pleito os ânimos começam a se acirrar mas o mais importante que eu acho que nós temos que ter dentro dessa casa é o respeito mútuo eu acho que tem que respeitar a opinião de cada um cada vereador tem seu voto tem sua história tem a sua maneira que chegou até aqui e o que vai acontecer no futuro o povo julgará muito obrigado senhor presidente nobre vereador colega Ricardo Alvarenga tenho muito apreço pela sua pessoa não sei se o que o senhor acabou de dizer a respeito do respeito seria pelo meu discurso em relação ao projeto não sei se exatamente é para mim essa fala mas deixar claro que eu tenho muito respeito sempre os meus pronunciamentos são aqui pautados pelo extremo respeito a diversas lideranças políticas independente de ser cargo de prefeito ou não porque eu acho que o respeito não vai só para quem ocupa um cargo alto mas vai desde o cargo mais simples da administração até o cargo mais elevado e o que eu disse aqui em relação ao leitamento materno eu mantenho acho que falta realmente coerência em se aprovar a licença maternidade estendida precisamos sim de defender e tem certas questões que não há como ter uma dupla interpretação é benéfico é bom precisa ser apoiado vários órgãos públicos tem já aderido a esse programa que é do governo federal inclusive o presidente Lula foi o que sancionou esse projeto da licença maternidade estendida por seis meses garantindo um desconto e um abatimento nos tributos do empregador para incentivar o aleitamento então o empregador não vai ter custo em cima desses dois meses a mais para a mãe mas o ganho para a família e para a criança é enorme nós sabemos cientificamente que o aleitamento protege contra as infecções que o aleitamento materno promove uma união do filho com a mãe e com seu núcleo familiar tornando uma criança mais tranquila mais amorosa e mais ligada à família o aleitamento protege contra o câncer de mama nas mulheres economiza dinheiro das mães mais carentes que não podem às vezes comprar uma fórmula infantil então são diversos diversos benefícios cientificamente comprovados que hoje embasam a minha defesa a favor da licença maternidade estendida quando cito aqui que gostaria de ver o município que eu quero dar esse apoio aquilo que o município precisar estarei pronto para estender a mão assim como sempre estive defendendo a pediatria em nosso município apesar de todas as dificuldades enfrentadas estarei sempre junto aquilo que for bom com respeito sim vereador isso é muito importante importante nós todos aqui mantemos o alto nível do debate por isso que quando eu coloco os meus argumentos eu coloco eles abertos para serem inclusive questionados alguns fatos algumas opiniões mas sempre com argumentação sólida e admiro muito o seu trabalho como vereador sempre falo isso peço também o seu apoio nessa questão da licença estendida por seis meses vamos todos abraçar essa causa pois eu realmente acredito e confio na ciência e na pediatria brasileira ao defender essa licença de seis meses isso é muito importante vale a pena vamos todos abraçar a causa do aleitamento materno hoje na Câmara Municipal por favor peço a vocês obrigado vereador mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra vereador Zé Ivo pois se foi para mim também eu respeito muito só que nós estamos esquecendo de respeitar a população de bom despacho e sobre a licença senhor presidente foi feito um requerimento há pouco tempo atrás eu mais o vereador Pedro Paulo solicitando o projeto para a licença maternidade de seis meses só que até hoje também não obtivemos resposta do projeto para esta casa porque eu acredito que todos nós vamos aprovar sim o que é bom a gente tem que fazer mas o que não é bom a gente tem que explicar o que a gente está fazendo porque as vezes estão em viagem estão ligando para justificar a sua falta e falando que está votando a favor não o voto tem que ser aqui dentro dessa casa não é por telefone não existe isso aqui então não tenho nada contra o vereador não tenho nada com nenhum dos senhores contra nenhum dos senhores só que não o voto é dele isso aí é dele ele vai votar só que nós não podemos tapear o povo de bom despacho é o que eu penso é o que eu acho e se eu algum dia fazer algo que dê os senhores um motivo de fazer como já fizeram e propuseram ao presidente anterior que fizesse com que eu me me abrandasse senão ia me caçar eu estou à disposição de vocês me caçarem a hora que vocês quiserem estou aqui se vocês fazem o que vocês acharem que estão certo mas dentro da lei não venha achar que aqui tem bobo que aqui tem trouxa não aqui eu sou um representante como qualquer um dos senhores e respeito todos os senhores agora não venha desrespeitar achar que está aqui há mais tempo do que eu e tem mais prioridade mais valor não que todos nós somos iguais todos nós somos representantes do povo e eu sou representante do povo eu não sou representante de prefeito de vice-prefeito de secretário não eu fui eleito pelo povo por isso senhor presidente eu sou do povo sou representante do povo eu falo pelo povo não falo bonito não falo bacana eu falo a linguagem que o povo tem que falar porque eu nasci em berço de uma pessoa trabalhadeira não nasci em berço de ouro meu pai tem 12 filhos que agora recentemente fez 60 anos de casado isso pra mim é uma glória isso pra mim é uma benção de Deus por isso eu não vou deixar o povo que confiaram nessa pessoa aqui de vereador na mão não eu estou junto com o povo pro que der e vier como eu dizia dou a minha vida se preciso for para defender aquelas pessoas que precisam de apoio e ajuda senhor presidente muito obrigado vereador Zair com a palavra do Roberto Contijo eu também gostaria de manifestar favorável a aprovação desse projeto até porque tudo que foi em benefício da saúde da população estaria a favor se compra também sou favorável que se prolongue a ciência maternidade para seis meses que eu acho que é justo e dá mais condições de saúde à própria criança e condição para melhorar a qualidade de vida da mãe e o vereador me colocou a questão que comprou para caçar o mandato dele eu gostaria de dizer a ele que eu meu nome não consta dessa relação porque graças a Deus eu nunca precisei de agir dessa forma e nunca vai aparecer meu nome numa situação dessa se for preciso eu até faço esse compromisso agora vereador só vou apreciar em qualquer situação e pode contar comigo muito obrigado vereador Roberto Gontijo transmitindo aí só um minutinho Zair só para comentar o Roberto pela sua colocação muito inteligente muito bem ponderado essa experiência que o senhor tem é muito importante o Zair colocou a importância do voto é claro que nós temos o voto igual mas a sua experiência aqui nessa casa de muitos anos é de muita valia para a gente e nós respeitamos o senhor também pela sua biografia vereador Roberto Gontijo e demais vereadores que já estão aqui na casa há mais tempo quero agradecer senhor vereador e pedir a ajuda do senhor para que estou precisando de um para que a gente vote acabar com o recesso do meio do ano eu gostaria que o senhor assinasse o mundo para acabar vota a favor pode colocar eu entendo eu entendo que o vereador ele não é vereador aqui na sessão ele é vereador 24 horas por dia vir aqui na reunião mais 4, 5 vezes não vai alterar em nada eu assino sim concordo com a mudança eu lhe agradeço eu lhe agradeço vereador então na próxima segunda-feira se Deus quiser nós vamos entrar com esse projeto de acabar com o recesso do meio do ano muito obrigado senhor vereador que Deus te abençoe pode ter certeza que o projeto de vocês que apresentarem os três vereadores será apreciado pela casa avaliado pelos colegas democraticamente com a palavra vereador Pedro Paula senhor presidente eu também não posso deixar de votar a favor do projeto que beneficia um recém-nascido que dá mais qualidade de vida futura para ele então o senhor não poderia deixar de aprovar nunca e também não posso deixar de aprovar o seu projeto também de 6 meses para o auxílio maternidade e a amamentação da criança então tem total meu apoio obrigado vereador Pedro Paula com a palavra o vereador Roberto Cordeiro senhor presidente também tem meu apoio também nesse projeto senhor muito obrigado também pelo apoio o projeto em questão não é o meu mas nós todos estamos aqui juntos nessa causa vereador Mauro Centico também vamos fazer o projeto obrigado senhor Mauro coloco agora em primeira votação o projeto de lei número 54 os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé projeto aprovado em primeira votação senhor presidente com a palavra o vereador Ricardo Alvarenga para eliminarmos a matéria nessa sessão de hoje solicito a vossa excelência com a quiescência do plenário a dispensa do intertício coloco em discussão o pedido do vereador Ricardo Alvarenga em votação os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé aprovado coloco o projeto em segunda discussão em segunda votação os vereadores a favor permaneçam como se encontram os contrários que fiquem de pé aprovado em primeira e em segunda votação passaremos agora ao uso da palavra livre por cada vereador antes de encerrarmos essa sessão algum vereador gostaria de fazer uso da palavra senhor presidente vereador Ricardo Alvarenga senhor presidente eu queria pedir a vossa excelência que assim que tiver nove minutos que eu estou falando vossa excelência pode me falar que falta só um minuto eu te dou total liberdade eu quero cumprir o regimento senhor presidente caro vereador doutor Fernando nobres colegas público ainda nos assiste aquele que nos acompanha pela internet senhor presidente primeiramente com relação a fala do novo colega vereador Zé Ivo de complô de calabouca uma coisa assim da parte desse vereador aqui e as vezes eu me expresso assim falando que já está nessa casa há muito tempo é pela experiência que a gente já tem eu jamais faria parte de coisa parecida a não ser que seja algum vereador que realmente cometa algum ilícito muito forte eu jamais entraria ou sugeriria a presidente ou qualquer outro para que vereador abrande com os colegas pelo contrário eu gosto da discussão acalorada mas eu gosto dela com respeito e o respeito eu acho que é importante inclusive logo no início do mandato vereador Pedro Paulo e vossa excelência são testemunhas que eu tentei tinha uma animosidade entre vocês eu fui um construtor de pontes nesse sentido então assim eu acho que a câmara tende a ganhar mesmo com as divergências políticas que a gente tem com as divergências de opinião a câmara ganha quando nós discutimos de forma respeitosa então da parte desse vereador jamais vai ter algo de complô ou de qualquer outro tipo de coisa eu entendo perfeitamente como que é o verear no dia a dia o vereador Roberto foi muito feliz em dizer que nós somos vereadores 24 horas por dia mesmo quem de nós não recebe uma ligação 6 horas da manhã às vezes de madrugada ou às vezes à noite de uma pessoa que tem algum problema algum desabafo ou quer conversar alguma coisa senhor presidente com relação a correspondência do DENIT que me deixou muito triste que né negando aí a a sessão do terreno para a prefeitura tendo em vista que a Receita Federal já foi contemplada com a área de 700 e poucos metros quadrados para construir sua sede lá e que ela ocupa as outras partes a gente sabe que realmente ela ocupa com muito pouca coisa de utilidade né aquela área ela ela é total quase totalmente né principalmente depois que a escolinha deixou de funcionar lá ela é quase que ociosa tem realmente lá um campo de futebol tem realmente muitas árvores e a arborização de lá é uma arborização bem antiga que oxigena toda a região São José é muito importante mas eu vou fazer como aquele prisioneiro do filme do prisioneiro inocente do filme um sonho de liberdade que se alguém já assistiu o filme vai lembrar que ele queria implantar uma biblioteca no presídio e escrevia para os deputados para os senadores todo mês todo mês ele escrevia toda semana ele escrevia pedindo ajuda pedindo ajuda até que de tanto cansar das cartas dele ele conseguiu e colocou a biblioteca para os presos em funcionamento então eu farei como esse prisioneiro injusto que foi preso de forma injusta que vou continuar insistindo para que nós pegamos aquela área do DENIT que eu tenho certeza que vai ser importante não para o vereador Ricardinho mas para toda a comunidade de Bom Despacho lá poderemos instalar uma área de lazer poderemos instalar uns PSFs poderemos construir escolas enfim aproveitar muito aquela área eu tenho certeza que podemos ter um potencial muito grande e vamos tentar sensibilizar o governo federal nós que já perseguimos aquela área por muito tempo e eu já contei aqui também desnecessário contar toda a história que se passou daquela época senhor presidente eu também gostaria de fazer uma reflexão bem rápida com relação a reforma política nesse final de semana eu me debrucei sobre o projeto aprovado pela câmara dos deputados e li vários pontos que foram modificados alguns pontos interessantes alguns pontos que vão mexer com as campanhas políticas e essa semana a presidente Dilma vai sancionar ou irá vetar algumas partes que já vence o prazo até mesmo porque se houver algum veto principalmente no prazo de filiações se continuar que seja um ano nós teremos esse prazo encurtado então essa semana nós teremos definição mas me chamou a atenção alguns pontos da reforma de forma bem interessante por exemplo a proibição de uso de carro de som de trio elétrico de todo tipo de aparelhamento acústico nas campanhas eleitorais isso eu acho muito bom muito positivo somente nos comícios que poderão ser usados os comícios deverão ser de 18 horas até as a 0 hora me parece parece que é de 6 a 0 hora também a diminuição do prazo de campanha que vai passar vai diminuir em 30 dias acho que é um ponto positivo também apesar que a gente tem aquele enfrentamento do início da campanha que é complicado até registrar candidatura até sair CNPJ e tudo abrir conta em banco mas de toda forma eu acho que esse é um ponto interessante a obrigatoriedade das mulheres na câmara a partir da próxima eleição se aprovar de jeito toda câmara deverá ter representação feminina independentemente da votação vai ter uma representação feminina o coeficiente eleitoral ele muda um pouco mas para bom despacho não muda grandes quantidades nenhum vereador poderá ser eleito com menos de 10% do coeficiente eleitoral então por exemplo na eleição passada acho que foi 3.100 votos o coeficiente ou seja nenhum vereador poderia ser eleito com menos de 310 votos a proibição de contratação de cabos eleitorais eu acho também que vai ser boa vai ficar proibido então assim eu achei vários pontos aqui importantes a questão da janela que vai ser criada o prazo de filiação passa de um ano para 6 meses antes da eleição e abre-se uma janela de 30 dias antes do prazo final para qualquer pessoa mudar de partido para disputar o próximo pleito sem perder o mandato então isso é um ponto que alguns falam que vai ser vetado nós vamos esperar essa semana para ver o que vai acontecer enfim tem várias outras coisas que com relação a doação de campanha e tudo eu acho assim foi feito muita coisa muito pouca coisa pelo aquilo que a gente esperava mas eu entendo que vai dar já uma melhor uma melhor assim uma melhor qualidade na campanha e a gente espera que as pessoas também se coloquem o seu nome em julgamento não adianta o pessoal fala assim a Câmara é ruim a Câmara é fraca mas as pessoas também não colocam o seu nome à disposição para disputar então eu acho que para o momento devido a pressa que foi feita eu acho que tem pontos positivos nessa reforma eu espero que seja aprovado dessa forma eu acho que vai ser importante essa questão da fidelidade partidária ela às vezes é questionável porque nós temos 33 partidos agora que inteirou é complicado mesmo essa questão eu acho que tinha que se diminuir o número de partidos um partido que não alcançar o número de votos também tinha que se fundir agora são coisas que não interessam também muitos mudar quem faz as leis são os deputados e senadores eles não tem muito interesse mas de toda forma eu acho que vamos aguardar o desfecho nessa semana no que vai ser sancionado para que a gente possa tá testando aí né senhor presidente para que a gente possa ter uma ação mas eu aqui deixo aqui os meus cumprimentos a todos os colegas e entendo ser muito importante essa questão do tempo muito obrigado senhor presidente obrigado senhor vereador Ricardo pelas suas colocações tão importantes hoje essa reflexão sobre a reforma política isso é importante sim nós debatermos e termos conhecimento do que está ocorrendo no nosso país para moralizar melhorar as campanhas melhorar também a política brasileira mais algum vereador senhor presidente vereador Maurício Duíma eu vou pedir a metade do tempo do Ricardo se eu demorar 5 minutos eu queria que você batesse a campainha eu achei tão assim normal hoje eu queria eu ouço algumas vezes do vereador Ricardo falar quando se vota num projeto e o projeto não passa ele fala assim ah eu sou o eterno perdedor aqui nessa casa aí eu olho e fico rindo pra ele pensando assim engano dele e hoje vereador Ricardo eu votei quando o projeto mas hora nenhuma eu me sinto um eterno perdedor nessa hora que eu votei eu votei e pensei assim eu sou um eterno consciente pela política que eu que eu faço e que eu acredito aonde as minhas discussões com a vossa excelência são num patamar do nível baixo pra médio sem ofensas e até com elogios eu acredito naquilo que eu faço e naquilo que eu penso que pode dar certo antes de votar contra eu parabenizei os vereadores que votaram a favor porque eu quero que as coisas funcionem mesmo eu não tendo a mesma visão a única coisa que eu penso que esse pleito pode trazer pra mim de satisfatório é ver a nossa cidade melhorando em todos os aspectos fico feliz quando vossa excelência traz aqui uma notícia ilusitada nós vamos falar de uma rua essa vai ser asfaltada mesmo sendo sabendo antes de nós eu fico feliz porque eu morei durante 12 anos numa rua de terra e eu sei o tanto que é ruim estar sem uma pavimentação eu vibro com as notícias e falo tudo o que está sendo feito de bom para o povo mesmo que eu não esteja participando eu fico feliz então vereador Ricardo eu gosto do seu jeito de trabalhar acredito em muitas coisas que você traça aqui pra nós e vejo crescer essa bom despacho e fico feliz com cada coisa que evolui estou aqui tentando melhorar algumas que eu vejo que podem ainda ser melhoradas mas voto contra não quer dizer que a gente não quer que as coisas aconteçam é um voto que nós o vereador dá porque ele ainda não se sentiu seguro mas continuo torcendo para que a administração para que os projetos sejam realmente bons para o povo de bom despacho e nem estou aqui torcendo para não dar certo eu votei contra e isso tinha que dar errado não totalmente ao contrário e farei isso vereador se caso for eleito em outro mandato com outro poder executivo a coerência do meu trabalho se eu aqui estiver vai ser a mesma porque jamais seria eu justo ser eleito e torcer contra o dia que eu estiver torcendo contra eu estou torcendo contra o povo da minha cidade isso não vai acontecer com o vereador Maurício do Ima mas hora nenhuma me sentirei um derrotado ao perder um projeto queria deixar um abraço ao povo de bom despacho e dizer que desse vereador aqui vocês podem ter a segurança que eu só almejo as coisas que são boas para os moradores porque eu também pertenço a essa sociedade muito obrigado senhor presidente mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra senhor presidente vereador José Ivo é é como eu já disse a gente fica triste quando a gente recebe uma denúncia daqueles jornais da prefeitura jogado fora na catabom situado na antiga febem mandaram-se a resposta para o jornal dizendo o seguinte os jornais foram colocados na catabom por engano isso é uma vergonha é um absurdo o que a gente vê e eu gostaria que se fosse possível o senhor abrir uma CPI e ver porque nada acontece por engano daquele jeito que estava não eles só deram falta de sorte porque eles estavam esperando a prensa para prensar esses jornais no meio dos papelões que estavam lá para ser prensado e deram a sorte que as vezes falta da gente pensar mais um pouco de acionar a viatura e fazer a prensão daquelas mais ou menos 15 caixas de jornais da prefeitura de Bom Espaço jogado fora a gente fica triste a gente fica pensando o porquê disso faz-se tanto para fazer a mídia e o povo paga é justo e não ter dinheiro para pagar um exame de 110 ou 220 reais para uma senhora que perdeu uma criança a gente fica triste e também pedir ao prefeito que fosse mais ágil para o cumprimento do meu requerimento de mandar o processo licitatório do plantio de grama na Avenida do Dr. Roberto eu estou esperando já alguns dias e nada nem resposta nenhuma e eu gostaria que fosse mais ágil para que a gente pudesse verificar o que aconteceu se realmente foram gastos 120 mil reais de grama e que as gramas estão mortas não vão recuperar mais da metade não vão recuperar onde tem praga a praga tomou conta onde plantaram a grama que ficou amontoada debaixo no pé de manga morreram e nada morto vinga nada morto agradece chuva nada disso não vai pra frente então eu gostaria que fosse mais ágil e agradecer a todos e pedir desculpa aos senhores se eu ofendi porque meu intuito não é esse não eu quero que as coisas aconteçam não pra bom despacho mas pro povo de bom despacho é como eu já disse bom despacho não veste bom despacho não come bom despacho não adoece o povo sim o povo adoece o povo passa dificuldade o povo não está aguentando mais estão com o nevo a flor da pele e se o povo não quiser que bom despacho não cresça isso aí não vai crescer e como que cresça com a saúde péssima com tudo de bom despacho está ruim com o tratamento do ser humano com o IPTU caro com a criação de invenção pública portanto mandaram outra lei aqui pra gente aprovar vamos estudar pra ver se realmente está correto que não venha prejudicar o povo de bom despacho eu não estou preocupado com bom despacho estou preocupado com o povo de bom despacho que andam muito sacrificado pelo poder executivo muito obrigado e boa noite a todos muito obrigado vereador Zé Ivo eu não poderia deixar de comentar aqui como presidente da câmara a mesa diretora está aberta pra qualquer pedido de instalação de CPI tem que ser apresentado pelos vereadores o jornalista Valmir está aqui inclusive publicou essa matéria um jornal isento mostrando realmente a denúncia de vossa excelência vereador Zé Ivo que foi até o local averiguar e verificou que isso é um fato que houve milhares talvez de jornais descartados ainda novos sem ser utilizados e jornais impressos com dinheiro público isso é muito sério isso aí caracteriza realmente um descuido uma improbidade talvez aí até administrativa pois isso é muito importante zelar pelo recurso público então o senhor tem o seu direito de questionar até na forma de uma comissão parlamentar de inquérito que é um instrumento de investigação do legislativo jamais eu na condição de presidente e os colegas aqui da mesa irão barrar qualquer tentativa de investigação pelo contrário nós estamos também aqui para isto é uma das funções do vereador um dos nossos deveres aos quais nós não devemos fugir em relação às informações mais uma vez fica aqui um pedido para o poder executivo nos atender eu entendo vereadores que muitas vezes os requerimentos são difíceis de ser atendidos na velocidade que nós gostaríamos nós temos que compreender também questão de obras o pedido de asfaltamento são centenas de pedidos pela cidade o secretário de obras por melhor que ele que ele tenha de boa vontade o secretário Juliano é uma excelente pessoa um profissional competente e o prefeito até acredito sempre que quer asfaltar quer realizar mas não consegue também atender a todos os pedidos mas o problema não é esse hoje o questionamento aqui está na questão da transparência transparência é muito importante as informações que o vereador solicita devem ser atendidas com maior agilidade nós estamos colecionando aqui pedidos de informações que nós não estamos sendo atendidos em tempo hábil em relação a licitação por que não foi ainda informado para o senhor qual que é o valor uma cópia do processo licitatório isso é um direito do senhor é um dever da prefeitura prestar essas informações isso é uma função é informar a população é um dever que nós que estamos à frente de órgãos públicos temos questão das filas que eu pedi também já desde julho não tem nenhuma satisfação então possivelmente teremos que não só convidar mas talvez até convocar o secretário para vir até a câmara talvez até em público explicar para a população mostrar quantas pessoas estão aguardando para uma cirurgia porque essa informação eu quero vereador Zé Ivo é para contribuir é para tentar verificar onde que realmente está o problema da saúde e tentar ajudar não é com nenhuma outra segunda intenção verificar esses dados mas exercendo meu papel de vereador assim como o prefeito exerceu tão bem no seu mandato como vereador brilhante vereador na frente dessa casa investigando questionando o ex-prefeito Haroldo sobre as possíveis irregularidades e sempre cobrando documentos então nós temos sim que ter acesso às informações fica aqui um pedido para a prefeitura e a questão da CPI fica aguardando vocês vereadores assim que tiver o pedido da minha parte não terem nenhum empecilho para isso acho que isso é importante também é um instrumento que nós temos mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra vereador Roberto Cordeiro com a palavra senhor presidente senhor vereador senhor vereador senhor e senhores que está aqui presente e aqueles que me assistem pela internet e também pela difusora através do Rony Santo no sábado eu quero aqui é o seguinte eu tive um coagreado na festa lá eu quero parabenizar todos os que organizaram a festa e também todos aqueles que lá esteve comportou bem foi uma festa muito boa sem problema nenhum a região todinha lá foi lá que tinha muita gente lá então parabéns a todos aqueles pessoal que lá compareceu e agradecer também o pessoal lá que recebeu muito bem recebido e também recebeu um por um lá muito bem recebido e também o time do Cristalino esteve lá também e parabéns a eles foi uma partida muito boa acho que eles ganharam de 5 a 4 do time do coagreado então é isso aí presidente que eu queria falar só isso muito obrigado vereador Roberto antes de encerrar eu gostaria de comentar todos vocês que estão nos acompanhando até este momento aqui na Câmara Municipal comentar o assessor do deputado Fábio Velar o Adriano que está aqui competente jornalista fazendo um trabalho bonito lá na Assembleia de Minas Gerais sempre trabalhando a favor de Bom Despacho parabéns Adriano pelo seu trabalho e comentar cada um de vocês que estão nos acompanhando aos ouvintes da Rádio Difusora também um grande abraço a vocês e sempre contar conosco nesta casa agradecer aos servidores da casa que estão aqui também acompanhando e trabalhando até este momento e agradecer pela boa convivência que nós temos na Câmara Municipal com cada um de vocês colegas vereadores aprendo muito com vocês tenho um respeito enorme gosto muito de cada um de vocês aqui sem nenhuma exceção são todos grandes amigos que eu fiz aqui nesta casa durante o meu mandato de vereador que certamente levarei com saudades e boas lembranças daqui desse período que nós estamos vivendo juntos a favor de Bom Despacho sempre afinal aqui é a casa do cidadão e também o progresso também passa por aqui mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra então nada mais havendo a ser discutido está encerrado a presente sessão um grande abraço vamos todos com Deus e aí